Olá, seja bem-vindo a mais um Minuto da Segurança. Coloca sua equipe na roda que o diálogo de hoje é sobre combate a incêndio. Não parece tão comum, a gente não vê todo dia, mas todos os anos só aqui no Brasil são mais de 300 mil incêndios florestais e urbanos que terminam em média em mil mortes. O combate a princípios de incêndio ou incêndios maiores, se você tiver treinamento, claro, envolve riscos adicionais, diretos e indiretos, como a fumaça e a eletricidade. Apesar do atendimento precisar de agilidade, não devemos sacrificar a segurança em troca da velocidade. Nós não queremos piorar uma situação que já é ruim. Siga as orientações básicas para combate a princípios de incêndio e no caso de incêndios maiores, haja somente se tiver treinamento e, em ambos os casos, somente se for seguro. Troca uma ideia aí com a sua equipe, com os seus cipeiros, com os seus encarregados, como podemos reforçar as iniciativas de prevenção para combater o incêndio antes mesmo dele começar. Obrigado por nos assistir e até o próximo diálogo. Obrigado.